Música Torcendo e vibrando pra você Kenny Roger é a bordo do convocado da Califórnia Quem sabe agora já mandou, vai trabalhando Kenny Roger a bordo do convocado Toro duro demais, rodando na contra Acompanhando o boi, força na munheca Vai parar do boi, sai fora daí Não é à toa que é o Kenny Roger Um dos melhores do Brasil A bordo do convocado, venceu os oito segundos Aí o Kenny consegue os oito segundos A saída ali dificultou um pouquinho Mas o que vale é conseguir uma parada A gente vai ver no sistema de imagens do CRP Que o Kenny, Toro na contramão Como é que ele estufa o peito pra trás, ó Tenta manter o peito ereto Braço a meia altura, cola o queixo do peito Solta o corpo em cima do touro Não se expõe demais o touro bom O touro girando forte e na saída Ali, difícil Saia complicado A velocidade do touro rodando Ele leva a mão pra desamarrar a corda Ali, ó Caiu de cabeça ali naquele momento, ó Mas, graças a Deus Nada de mais grave ali Tomou uma raspadinha ali No sif do trem, né? Mas tá bem Quem tá lá dentro do breto tá bem Mas, de novo, ó O trabalho importantíssimo dos três anjos da arena Volta de novo pra mim, por favor, Mariotto Porque dá uma olhada no replay Como é que é importante o trabalho dos anjos da arena Tá tudo bem, Coquinha Já tá dando risada lá no fundo Mas, uma chifradinha daquela ali Dói, né, Rodrigo? E passou perto, hein Aí, ó Quando ele cai Caiu de cabeça Caiu numa posição desfavorável, né E ali, ó Ele caiu na frente Não dá pra correr O touro caiu em cima Em cima Tomou, ó De raspão pegou E ali o salva-vidas Extremamente atentos, ó Tentando tirar a atenção do touro Pro lado contrário Momento que chegou ali Os três chegaram juntos Dando um totózinho Na cara do touro Pra que o Kenny pudesse Sair livre Para o fundo do breto Madrugadinha também Já estava atento ali Naquele momento Tá aí, ó Parabéns aos nossos anjos da arena Que levam a grife da Pererê